A quem desta semana já está nas bancas de todo o Brasil, cheia de notícias muito quentes. Primeiro, que a Camila Queiroz, a grande revelação de verdades secretas na pele da modelo Angel, escolheu a gente, claro, para dar a sua primeira entrevista. E nessa entrevista ela fala de tudo. Conta da carreira, como é que ela começou, conta que quase desistiu da carreira de modelo, porque passou por um susto tremendo, um trauma fora do Brasil. Você vai ler aqui, vai saber exatamente do que eu estou falando. Conta que tem planos para se casar e ter filhos até os 25 anos. Camila, você vai ter que correr, né? Faltam só três, ela já está com 22. E agora, com o Julho chegando, já está todo mundo pensando nas férias. Já resolveu para onde você vai? A quem dá uma mãozinha. A gente perguntou para os famosos qual o destino preferido deles, ou algum destino que ainda seja um sonho conhecer. Vê aqui, por exemplo, Chai Suede, Nova York. Emílio Dantas, Fernando de Noronha. Sofia Abraão, Paris. Vem a ver qual o destino para o qual os famosos querem ir e por quê. E aqui na redação, nós todos ficamos encantados com a festa do pijama do Rodrigo Faro e da Vera Viel para as duas filhotas, a Clara e a Maria. Elas nasceram com três anos de diferença, mas as duas no mesmo dia, dia 18 de junho. Claro que a pequenininha aqui, ó, fofíssima Helena, participou da festa. E eles levaram oito amigas para uma festa do pijama na casa do apresentador, que até tirou o dia de folga e virou animador privado aqui da festinha. Com a nova estação já a todo vapor, você precisa saber quais os esmaltes deste inverno, como usar as unhas e as cores e um guia para o uso dos metalizados. Não é muito fácil usar metalizado, né, gente? E a moda agora é usar durante o dia, então a gente faz aqui, mostra direitinho como usar essa tendência de um jeito super jovem, super cool. Quem, já nas bancas, com você 24 horas do quem.globo.com. A gente também está agora no Snapchat, vem nos acompanhar, quem acontece. E lembre-se, assine aqui o nosso canal. Mua!